O colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo corpo e que corresponde a aproximadamente 30% de todas as proteínas presentes no organismo. Ele não está somente presente na pele, mas também em tendões, cartilagens, articulações, músculos, ossos, tecido conjuntivo e vasos sanguíneos. Então, o colágeno está presente, como você mesmo falou, está na pele, no cabelo, na unha e na cartilagem. O colágeno está presente e a gente necessita dele, necessita da produção dele. É essencial, fundamental, a partir de cada ano que você vai ficando mais experiente, a produção do colágeno vai diminuindo bastante. Então, é fundamental a reposição desse colágeno. Alguns estudos têm demonstrado que consumir suplementos de colágeno ajuda a reduzir a inflamação das articulações, além de estimular o corpo a produzir o mesmo. A função do colágeno, ingerindo o colágeno, ele vai ajudar você na produção. Existe hoje, existe o colágeno não hidrolisado, que é o colágeno tipo 2, que ele é um colágeno de natureza, ele geralmente, geralmente não, ele é feito na cartilagem da galinha, que ele é usado para cartilagem, ele é usado como anti-inflamatório, a finalidade dele principal é essa. E tem o colágeno hidrolisado, que ele é para pele, cabelo e unha, é fundamental. Então, o colágeno, esse colágeno hidrolisado, ele é feito do couro, do couro do boi, do couro do porco. E a principal função é fazer com que o nosso organismo produza colágeno, ele vai ajudar nosso organismo a produzir colágeno. Aí, existe também o colágeno líquido, que é o colágeno que o pessoal geralmente usa na pele, né? Ajuda também na produção da pele, né? E o colágeno é fundamental para atleta, colágeno tipo 2, que é o não hidrolisado, para mulheres que já querem ter a pele mais, vamos dizer, tirar aquela linha de expressões, arruga, quer ter uma pele perfeita, né? O colágeno é essencial. A ingestão do colágeno pode ser feita já a partir dos 20 anos de idade, e o resultado é apresentado após um pequeno período de consumo. O colágeno, você já pode iniciar a partir dos 20 anos, você já pode começar a iniciar, até porque o colágeno, ele não vai fazer um efeito da noite por dia, né? Seu efeito é, ele é duradouro, né? Então, a medida que você está tomando, você tem que usar ele sempre, pode tomar ele sempre, não tem contraindicação o colágeno, ele é muito bom. E a partir dos 25 anos que está comprovada a queda gradativamente, a partir dos 25 anos que é comprovado que é gradativamente, começa a aumentar a queda, né? Então, pode começar uns 20 anos, 22 anos, não tem problema. E pode usar ele sempre. E pode usar ele sempre.